Matheus Nogueira, Brusque em preparação para o próximo jogo, mas ainda sobre a última partida, empate sem gols, né? Faltou o gol do Brusque, mas em compensação o Brusque passou uma partida toda sem levar gols, mas para o goleiro e a defesa é muito importante. Exatamente, exatamente, Douglas. É, acho que foi uma partida positiva, né, para nós ali, defensores, também positiva para os atacantes, porque acho que a defesa inicia pelo ataque, né? Então, um time que buscou o tempo inteiro o gol, né? Não veio o gol, mas buscou também estar com a posse de bola. Acho que os números da partida nos mostrou que a gente está numa evolução muito grande. Os dois gols, né, foi feito contra o Vila Nova também, né? E os dois gols foi contra o Atlético-Guaniense, né? Então, fizemos quatro gols nas últimas três partidas. Então, o saldo é um saldo positivo também, né? Para o nosso ataque. Eu estou bem contente, bem otimista com as coisas que vêm acontecendo. E agora tem o Amazonas, uma reedição da final da Série C do ano passado. Um jogo onde o Brusque vai tentar esses três pontos tão importantes nessa tabela de classificação. Com certeza, uma oportunidade muito boa para nós formarmos mais pontos, né? Fora de casa. A nossa equipe tem essa questão, né? Que praticamente jogamos todo ano fora de casa. Temos um bom retrospecto, né? Jogando fora de casa, tanto ano passado quanto esse ano também. Então, vamos lá pegar as coisas positivas, as coisas boas que a gente vem fazendo, né? E buscar um resultado positivo, quem sabe os três pontos, né? Mas se não, a gente buscar um resultado positivo de lá também para cá, que seria um empate. Tchau, tchau. Tchau, tchau.